Como é que funciona a tua mente pra ultrapassar limite de dor na hora do exercício? Quando tu tem que fazer aquela repetição a mais, ou tanto no powerlift, quando tu tem que levantar o peso. Como é que é o processo da tua mente pra ignorar aquela dor ou entender? Como é que funciona a tua mente nesse sentido? Na verdade você precisa entender e gostar de ficar na casa da dor. A dor, ela tem o linear também. Então chega um momento que ela vai aumentando, ela cresce, mas chega um momento que ela não cresce mais. Se você conseguir chegar naquele linear e segurar um pouco mais, é o máximo que você pode fazer. Mas você vai agonizar, não tem jeito. Então é muito comum, eu pelo menos, é muito fácil isso acontecer comigo, eu exceder o nível de esforço e acabar vomitando durante o treino. Isso é muito comum. Isso é frequente? Isso é frequente. É que tu chega num extremo de performance, né? Tu vai lá na frente, né? Exato, mas a gente fica aqui sempre focado no treino, né Arthur? Então é como... Você imagina que... Você gosta de carro, certo? É. Então imagina que você tem uma corrida. Então você tá ali, preparado, e você olha pro lado e você vê o cara preparado. Então automaticamente você escaneia tudo que você vai ter que fazer. Então tá, eu tô com a mão aqui no acelerador. Meu pé aqui já tá pronto em cima do... Pra acelerar. Tá perto, tá colado. Mas eu não posso acelerar muito. Então eu vou segurar aqui um pouco em dois mil giros. Porque senão eu não vou conseguir sair. Meu pé não vai cantar demais. Entendeu? E aí você vai controlando aquilo até o momento em que você solta a embreagem. E aí você acelera de vez. Mas até isso acontecer, você precisa ter aquele controle mental pra saber o exato momento ao qual você vai dissipar energia. No treino é a mesma coisa. Então eu preciso economizar energia pra conseguir dissipar ela na hora certa e tirar o máximo proveito dela. É exatamente como no powerlift. Então se você não conseguir fazer aquele primeiro movimento mais forte que aquele que você guardou toda a sua força, muito provavelmente o segundo... Você não tem condição de levantar mais o peso. É melhor você deixar daquele jeito que tá pra conseguir fazer sua segunda tentativa. E aí você faz todo aquele trabalho mental. Lembra de quando você venceu a carga durante o treino. pra você conseguir vencê-la novamente na competição. Quando a dor era uma coisa nova pra ti, quando tu começou a treinar. Como é que tu fazia? Porque o que ela fala pra ti é para de fazer esse negócio. Não faz mais isso. É isso que a dor te fala, né? E aí pra tu ter a capacidade de botar pro lado e pular ela e entender que ela é só um sinal que não precisa ser levado tão a sério. É um processo mental de anos, né? É um processo mental de anos e aprofundamento, né? E aí tem atletas ainda que se utilizam de outros artifícios químicos pra conseguir exceder esse limite. Existe o quê? Existe. Existe o anestésico chamado Nubain. Não é aquele que o cara... Um potinho assim, o cara... Não. Não. Passa, não é? Isso chama-se amoníaco. Isso, isso. Isso é amoníaco. Amônia. Pra competição é bom. Eu vi o Maverick usando no vídeo dele. Não, isso é sempre usado por powerlifters. Mas qual é o outro que tu disse? O que eu tô falando pra você é um anestético. Isso chama-se Nubain. É um derivado de ópio. Um parente de heroína. Ah, caramba. É, cara. Mas como é que usa isso? É provavelmente oral, né? Eu não sei como é que usa, porque eu nunca usei. Mas provavelmente oral. Mas ele é pra... Ele é um anestésico. Pra tu ultrapassar a dor. Isso. Assim como o tramal. Parecido com o tramal. Então ele tira a dor. E aí você treina, 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 treina e não sente dor. Mas como é que se atinge? Porque eu sei que dá. Nosso cérebro ele é muito potente. Dá pra tu atingir esse nível sem precisar usar nada. Isso aqui é um grande mistério, né? Como é que eu faço pra trigular? Não, eu tô falando do cara que quer exceder esse nível. Pra você atingir esse nível é só você fazer repetição. Fluxo, é sangue. Essa dor é sangue. Congestionamento. Sim, mas tem muita gente que sente a dor e se identifica com essa dor e para porque não consegue ultrapassar ela. Não, mas tem momentos que você não consegue mais, cara. Mas eu acho que normalmente o cara chega numa dor que ele podia mais. Só que ele se assustou com a dor e parou. Então, você para, faz mais cinco segundos de descanso e volta. É muito bom que é muito prático o jeito que tu vê o negócio. Tu vê mais na matéria ali. É. Descanse e faz de novo. Exato. Não tem muito... Descanse e faz de novo. Descanse e volta. Na hora que você parar de agonizar, você volta. Até agonizar de novo. Para e volta de novo. Até não aguentar mais. É muito bom. É muito simples. É isso que é o real sentido do No Pay No Gain. É isso que a gente quer dizer quando a gente fala No Pay No Gain. Sem dor, sem ganho. Então, acho que necessariamente... Porque eu já vi que recentemente muita gente está falando sobre... Acho que o Caio Botura está falando bastante sobre isso. Sobre que não é necessariamente... Não necessariamente tu precisa chegar na falha sempre, né? Não precisa sempre esganiçar o músculo. Isso também era uma visão que eu via que era muito falada, né? Não, tem que sempre a falha, sempre a falha. Como é que tu enxerga isso? Porque no fisiculturismo é muito... Tem que chegar na falha, né? Depende da fase. Ah, tem uma preparação... Depende da fase. Fisiculturismo é totalmente dividido em blocos. Então, você tem a fase do ganho de força. Você tem a fase do aprimoramento da definição. E o seu planejamento alimentar e o seu planejamento de treino é voltado em cima da fase. Em cima do que você está fazendo. Geralmente o bulking, uma fase de construção, você geralmente não chega na falha. Você, na verdade, evita até a falha. Por quê? Porque você está buscando, você está prezando por cargas maiores. Então, descansos maiores, mais intervalos entre as séries e mais carga nessa fase. Chegar a falha é uma janela específica de preparação. Não é sempre, né? Não, não é sempre. Tem gente que acha que tem que ser sempre. Todo treino tem que chegar na falha, né? Não, não é sempre nem todo treino. Como nem todo treino você pode carregar peso excessivamente, que você rompe. Então, você vai mesclando. Por isso que a gente chama periodização. Semana mais leve, mais carga, menos repetição, mais intervalo. Semana mais leve, menos carga, maior volume, mais repetição, menos intervalo entre as séries. São tantos elementos, né? Que compõem a arte de estar se exercitando. É possível um cara sozinho conseguir entender tudo isso e periodizar o seu próprio treino e sacar tudo isso? Ou é um esporte que sempre tem que ter contato com alguém e estar conversando? É possível exatamente através desse curso que a gente ensina isso. A minha parte fica exclusivamente de treino. O Renato ensina tudo o que você tem que saber sobre o corpo humano. E a Tati ensina tudo o que você tem que saber sobre nutrição. Boa.